E caiu a invencibilidade do Vitória. O Léon perdeu o primeiro jogo da temporada, partida pela Copa do Nordeste. Vamos ver as imagens? O ABC saiu na frente com o gol de Alisson, depois do vacilo de Iago. Olha aí o gol. É, o Vitória empatou com o André Lima. O ABC voltou a ficar na frente com o Fezinho. Com fé sim, mesmo depois da boa defesa de Fernando Miguel. E o terceiro gol do ABC foi de Jorge Eduardo. Primeira derrota do ano não abalou a confiança de Mancini. O técnico admitiu a superioridade do ABC. Eu diria que é o início da temporada e que a derrota faz parte do futebol. É lógico que a gente fica chateado, não gosta, mas a gente tem que ver os méritos também do ABC, que jogou bem organizado, que chegou a uma vitória merecida. Agora, o Vitória tem, já são oito ou nove jogos no ano, vinha de atuações belíssimas, hoje não foi tão bem. E que essa derrota serve exatamente para que a gente possa acertar ainda mais a equipe.